Exagerada Dizes que eu sou exagerada Mas procura saber Das noites em que eu não vivi De tantas bocas que mordei Dizes que eu sou exagerada Não sabes nada a mim Sou complicada Dizes que eu sou complicada Mas procura saber Da indiferença que senti Do amor sempre a fugir daqui Dizes que eu sou complicada Não sabes nada Sou do jeito que eu sou Chamas-me louca A louca Sou tudo ou nada Sou tudo ou nada Dizes que eu sou tudo ou nada Mas procura saber Do fogo que nos arde Do fogo que nos arde Do fogo que nos arde Sou do jeito ou nada Sou do jeito que eu sou A louca 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 A louca